Eu vou ter perdido, João. Mas... eu acho que é muito forte, Tana. Tchau. Não é um cara que você não usa. Eu vou ter perdido, João. Mas... eu acho que é muito forte, Tana. Você não vai usar. Sim... Você... Eu queria falar mais rápido... Eu queria falar mais rápido... Eu estou indo antes... Você... Vocês são homens, né? Eu acho que... Eu acho que... Eu vou falar com vocês... Obrigado... E aí, Jô. Você tem que falar sobre o Tana Asso? Sim, eu tenho que falar muito sobre isso. Bem, eu vou falar de onde eu vou falar. Sim... Sim, mas o Colors foi destruído, mas o Colors não tinha sido desculpado. O Colors foi destruído? Eles foram destruídos e mafias. Eles foram destruídos por um grande grande grupo do Colors. O Colors foi destruído. O Colors foi destruído. Então o Colors foi destruído. E aí E aí E aí E aí Eu acho que eles estão sendo desculpados por isso. Não, não é isso. Eu acho que eles estão sendo desculpados por um amor. Okada, você está sendo desculpado por isso. Você está sendo desculpado por isso? Sim. Eu acho que eles estão sendo desculpados por isso. Eu acho que eles estão sendo desculpados por isso. Então, sim. Então, eles estão sendo desculpados por isso. Então, eu acho que ficou desculpado o que acontece. Mas não foi tão difícil. No momento em que os aconselho estão perdendo o lugar do casal. Não foi só que os aconselho falam. Eu não falei nada do que dizer nada. Eu acho que ele realmente se desculpa de uma maneira塩ada. Eu acho que não sei o que é nosso caso. Onde está o trabalho? Eu estou lhe por sempre. Eu estou lendo. Tanahashi... O que se mudasse a Okada? Tem que fazer as coisas necessárias, porque você não pode guardar o seu nome. O que você não tem que guardar o seu nome? Veja que você tem que pegar o seu nome, porque você não tem que guardar o seu nome. Tem que lhe fazer o nome. A Okada não tem que fazer um nome muito bom. O que é isso? Eu sou um amigo e um homem de mim. Eu sou um homem que me lembra. Eu quero desculpar. A gente não sabe se relacionar com o que é que eu gostaria. Quando a gente se desculpar, a gente se desculpar. Quando a gente se desculpar, a gente se desculpar. Obrigado por assistir até o finale. Falei muito estranho. Bem, você vai ser realmente divertido. Sabe. Diz ela. Yo. Então, para mim, tostou um ser realmente divertido. Respondido assim? Para acontecer, senti me descanso. Eu quase posso. Isso. Mas eu acho que é o cara dele. É o que você quer dizer... É isso aí? Obrigado Fim... Você é um bom e que se tornou-se. Você está me deslizando e me parece que você está me deslizando. Fim... 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 Bem, é um pouco mais legal Ok, então, para o nome do Guilhou no signo, para quem não quiser Guilhou no signo, para quem não quiser Guilhou no signo, eu te amo! Que isso é isso, cara? Não é bem, ele é um tipo de coisa assim, o Ana Bem, se você tem um tipo de coisa, talvez os equipes também Bem, eu vou te dar um pouco mais de luz. Giryu, eu vou te dar um prazer em que eu vou te dar um prazer. Por isso... Eu vou te dar um pouco de tempo. Eu vou te dar um prazer em que eu te dar um prazer. Ah, você tem que ir para a gente. Então, eu vou te dar um prazer em que eu te guardo. Sim.